Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins Tem a biblioteca que a gente nos monta aí, tá ligado? Quem quiser pegar livro pra levar pra casa, pra fazer a leitura, quiser trazer uns pra trocar, tá ligado? O acesso é livre, família, é tudo nosso, mano, só agradeço aos moleque aí, mano, que tá fortalecendo E aí, tira pro pai aí, deixa a amizade pra lá Não, zero é par, né, neutro? É sim, zero é par, oxe, você não aprendeu a resposta Quem acha que zero é par, levanta a mão Zero é par Quem acha que zero é neutro, levanta a mão Zero é par, zero é par Zero é par, zero é par, zero é par Zero é par, faz pra com que? Ó, é o zero, faz pra com que esse cacete aqui Tá porra de novo Vai, começa aí, quem começa aí, seu filho Quem começa? Cauã vs Leozinho, Cauã começa Eu quero, eu quero, vem Aí, vem lá, vai, vem Demorou Então demorou, eu chego na conchego, realmente Zero é par, o Leozinho que é o neutro Então fica tranquilo que aqui cê não vale nada Eu vou chegar na rima, matando em misica de quebrada Olha que engraçado, mano, eu vou explicar Um bagulho que eu vim até assimilar Mano, na moral, vai se fuder Eu acho que o Pelé mandou uma indireta pra você Sabe por quê? Na moral, cê faz app pra menor de 15 Ainda quer ter moral? Vai se fuder, parceiro Não tô de brinques O bagulho é louco, cê sabe que eu não testico Olha só, essa é a ideia Cabelo de leão, porém, sua postura é de gazela Ei, geral, vem aqui Na real que cê é imbecil Eu não atinjo 15 anos, atinjo todo o público do Brasil Aê, eu rimo por inteiro Cê não conquistou nem o quintal da sua casa Eu conquistou o Brasil inteiro Aê, cê tá fudido, cuzão Não é questão de eu, cê da nova geração Quer falar de número? Essa aqui é a rima Leozinho é número primo porque eu sou obra-prima Aê, cê não entende de prima, irmão Cê quer fazer a rima, essa aqui é a continuação Você não é gazela, eu te explico no free Você é um bambi, eu te chuto para o morumbi Você é muito caco, eu põe para o eri Suas rima de merda agora eu não entendi E para com essas porra de separar na moral De 15 ou 80, o rap sempre foi universal, caralho Barulho para o Cauê Barulho para cima do Leozinho Conta o 12 Cauê Leozinho Leozinho 1 a 0 Bora pro, bora pro Aqui vai, bota, bota 30 seguintes Demorou, vamos final com a mão pra cima Vai, vai pra cima, vai Vai, vai Quem quer sangue na batalha, mão pra cima Quem quer sangue não? Os caras não querem sangue não, cês não querem não? Quer tema? Cês querem tema? Vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr Aê, mão pra cima, cê perdeu Cê devia botar a mão pra cima Que hoje vai jorrar o seu Aê, você pereceu Cê não entendeu que agora a batalha Você já perdeu Aê, cê não entendeu, cê falha O Pelé é o melhor do mundo no futebol Eu sou o melhor nas batalhas Eu não tô falando do Pelé do Rio de Janeiro Isso é futebol, é o povo brasileiro E aliás, é muita treta Falando em futebol, eu sou tão foda Que eu meto uma caneta Na rima e na escrita e no futebol também Cê não tá entendendo que agora eu mando bem E nada, não vem força brecha Isso é essência de irracionais, também marecha Podem não gritar, mas isso dá nada, moleque Porque isso aqui também é essência de rap Demorou, moleque, sem vacilo Eu faço pra 15 e você pra 80 Seus maiores fãs tão dentro do asilo Ele falou que dá caneta no futebol Mas aí cê tá ligado e eu chego nessa levada A mina dele traiu Então nem você a sua mina deu o time da vaca Cala a sua boca e vem pra cá de pá Aê parceiro, agora eu vou argumentar Ele falou que eu sou gazela Mas cê tá ligado, eu chego na improvisada Eu sou Brasil, raiz eu arrumado Então faz favor, me chame de Luiz Gonzaga Aê, cê pra mim é um boroca Não maja do ataque, é um lixo na resposta Mas cê tá ligado, vou falar pra tu Conquistou o Brasil inteiro Eu não, então vai tomar no cu Vocês que é terceiro, então grita mais alto Que não tá dando o terceiro round não, carai Terceiro, terceiro, terceiro Eu rindo só pros velhinhos Mas cê tá ligado, é ser heresia O seu é rap e é moda, o meu é nostalgia Então cala a sua boa Mano, vai se fuder Vem matar essas porra de lima clichê Você quer inovação, então vamos fazer agora O meu rap não é moda, ele é moda a hora Aê, rimando eu sou foda no troféu Pode falar de futebol, porque minha cima Você tira o chapéu Mas aí cê tá ligado, moleque, é no requinte Cê fala que é moda a hora, mas é nóis que é 4 e 20 Então cê cala a boca, mano é sem treta Na verdade seu relógio é meia, meia, meia Demorou, rimando no repinte O cara me chama de moda em seguinte Fala que ele é 4 e 20 Irmão, vai tomar no bucogon Você é mais moda ainda, você é 4 e 21 Cala a sua boca, mano é, sai daqui a agressividade Não quer sou moda, é que eu domino essa modalidade Cala a sua boca, cê não tem argumento Sem talento, cê nunca vai honrar esse movimento Ele é 4 e 20, eu sou moda, se acostuma Você é 10 geração, posta e fuma Sem maldade, vai se fuder Eu sou verdadeiro, nossa, você é vida louca Pagando de maconheiro Posta e fuma, nós explana Já você é modinha Perde, não fez, reclama Vai se fuder, mano é isso mesmo Você mete o louco e aqui você tá perdendo Eu posto e no Face, nós reclama Porque com MC de merda desse Ainda vem aqui toda semana Vai se fuder, tipo assim Eu sei porque que cê vem Cê vem pra perder pra mim Palmas pra essa batalha Vamos lá Parando pras rimas do Carrué Parando pras rimas do Neuzy Pois é, o Neuzy Próxima a fazer Tchau Tchau